A Noite Bem-Vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Eu te amo Você me conhece Eu te amo Vem, você me conhece E você me conhece Me conhece Eu te amo Eu acreditei demais no amor De corpo, alma, me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo que eu fiquei Mais uma vez sozinho, sem ninguém Não, não acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém E me apaixonei Tenho as marcas da desilusão Tenho que ter só de mim E do meu coração Eu acreditei demais no amor De corpo, alma, me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo que eu fiquei Mais uma vez sozinho, sem ninguém Não, não acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém E me apaixonei E me apaixonei Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outro Só você não vê No meu quarto No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você Se você passa a noite sozinha Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite sozinha Se você passa a noite sozinha E não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Eu fico acordado Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você Passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você Passa a noite com ele E não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Chega Te viver humilhado tentando mostrar-te um mundo melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa você está cada vez melhor Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega De fingir que não sei que deitas comigo com o pensamento tão longe adormece Chega Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega 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 De fingir que não sei que deitas comigo com o pensamento tão longe adormece Eu já não suporto mais Briga com ela Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sofrado sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonou Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Que morro por ela Estou frágil Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Que morro por ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Mas eu não sofro por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Qu смотрите pra nós Quora por ela Quora por ela Ela piensa Se tiverem Conta pra ela como é que eu estou Distante dela, já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me deu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Apesar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai, conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai, vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Conta pra ela que o problema é sério Conta pra ela que o problema é sério E até dar o fim na minha vida é sério E até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito na minha vida é sério E eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta pra ela que o problema é sério Conta pra ela que o problema é sério Vai, vai, conta tudo pra ela Vai, vai, conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai, vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra mim Pois eu só dependo dela Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra mim Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra mim Pois eu só dependo dela Pois eu só dependo dela Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra mim Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra mim Pois eu só dependo dela Mais uma vez, eu estou aqui Sozinho, diante do espelho, sem nem entender Me pergunte e não acho resposta, mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez, eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho, meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o choque gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Com quem eu divido meu tempo e o bocone? Mais uma vez Eu estou aqui Perdida entre quatro paredes Com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho o meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o shopping gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você